Mano, sabe uma parada que você falou que despertou a maior curiosidade? Porque você falou que há um ano sua vida... Mudou totalmente. Como que era sua vida antes disso? Então, era louco, porque um ano atrás eu tava dentro de um quarto, numa casa que faltava ainda terminar, porque era minha casa, minha vida. Então, eu acho que eu fui beneficiado por todos os programas sociais. Um deles é o Minha Casa Minha Vida, cima de cotas, tudo eu fui beneficiado. Então, eu era uma casa bem pequenininha, muito quente, e eu estudando, feito um condenado pra entrar no PHD, que eu já entrei, agora eu comecei, tô voltando agora em agosto. E eu ficava imaginando a minha vida. Era muito doido, por quê? Hoje eu tô vivendo uma realidade que, pra mim, quando eu imaginava, quando eu sonhava antigamente, era muito distante. E o povo vai falar assim, Ai, gente, que drama. Não é drama não, é real, entendeu? Tem minhas fotos. Eu mandei uma foto pro Big Brother, que eles pediam fotos. Eu não tinha o que fazer, eu tirei uma foto do meu... do computador, do guarda-roupa da minha casa. Estava tombado. Um dia disso, literalmente. Meu amigo falou assim, eu tô com medo da produção chegar aqui, cai o guarda-roupa em cima da cabeça dele. E eles se processaram, meu filho. Porque ele, literalmente, tava caindo. Nossa, mano. Então, assim, não tinha nada, entendeu? E hoje a vida mudou, graças ao meu esforço, ao Big Brother, a oportunidade que eu recebi. Então, eu consegui realizar todos os sonhos que eu tinha, né? Que era entrar no Big Brother, conseguir ter uma casa, um carro... Você sempre foi fã de Big Brother? Eu era fã, assim, fissurado, de voltar, de não dormir. Mano, imagina na cabeça dele, ele tá na porra do programa, velho. Que você era fã, mas todo ano você mandava... Não, não. Eu escrevi minha mãe, três anos seguidos. E ela queria entrar? Ela não queria, não. Mas eu obrigava. Vai, tá sim, mãe. Eu senti... Eu queria entrar. Então, alguém na minha família não tinha idade. Aí eu escrevia a pobre da manhã três vezes. Quando ela não conseguiu entrar, eu escrevi minha irmã Juliana. Aí eu escrevi minha irmã, tá, 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 tá. Respondei tudo. E o que aconteceu? Naquela época, pra quem é fã de Big Brother, vai saber o que eu tô falando, você não mandava vídeo, fazia a inscrição numa página, tipo uma rede social, para o Big Brother. Eles davam a nota após a entrevista. Então, minha irmã Juliana foi selecionada apenas com o que eu escrevi sobre ela, né? Na verdade, eu escrevi sobre mim, com os dados dela. E eles chamaram ela. Eu falei... Meu pai, se eles chamaram ela, eles querem eu. E eu fui para seletiva com ela. Ela não acreditou. Ela achou que eu tava mentindo pra manhinha, pra gente ir pra uma balada. Porque a gente era muito isso aí, mãe, eu não sabia, por causa da igreja, né? Então, ela falou, ah, ela toda se arrumou, toda aquela coisa toda, né? E eu falei que era do Big Brother. Quando a gente chegou em frente ao hotel, que era o maior hotel em boa viagem, minha irmã parou assim e disse, ah, é do Big Brother mesmo. Eu falei, é, minha irmã. E eu falei, ali, da vida, tudo arrumado, né? Eu cheguei, fui. Aí eu peguei, cheguei na porta. A gente deu o cartãozinho dela de inscrição, né? Que ela foi selecionada. Quando eu fui entrar junto com ela, ele falou, tá fazendo o que aqui? Qual é o seu nome? Eu falei, não, ela foi escrita, ela passou, eu vim com ela. Só ela vai entrar. Eu fiquei do lado de fora do hotel. Horas. Horas, eu chorei tanto. Coitado. Porque eu queria, eu não queria que ela entrasse. Eu queria sentir o sentimento de estar no processo seletivo do Big Brother, porque eu era fã. Então, se eu estivesse pelo menos no processo, eu já tava ok. Eu acho que nem me inscreveria depois, porque na minha cabeça eu já teria sentido que é... Teria se realizado já. Exatamente, aí quando eu parei na porta e não deixaram eu entrar, foi uma frustração tão grande. Aí eu falei pra minha irmã, entra, fala tudo o que eu te disse, não fala nada errado. Aí eu saí, né? Tá, todo mundo, todo mundo saía. Aí eu fiz duas entrevistas, falei, eita! Aí daqui a pouco sai minha irmã, eu falei, e aí? Tu fez quantas entrevistas? Ela, uma só. Eu digo, uma? Mas por que só uma? Tu não fosse pro lugar secreto, não? Porque tem um lugar secreto, né? Aí eu falei, não. Eu falei que eu ia ser eu mesma, eu falei, ai meu Deus. Tu fala isso aqui, mãe, minha irmã. Falei, como é que tu não ia ser tu mesma? Tu é o quê? É dupla personalidade da minha irmã. Claro que tu ia ser tu mesma. Ela é mais velha que você? Essa é a resposta que você não dá. Ela é mais velha do que eu. Fiquei com tanta raiva. Eu falei, ô minha irmã, eu tenho o quê? 16 anos, acho que 15 anos. Falei, ô minha irmã. Eu com 15 anos sei o que não pode responder. Nossa seletiva é de Big Brother. E tu me vem com eu, você, eu mesma. Ô, aí pronto. Ela não sabia que tinha. Você tinha um texto tudo pronto na cabeça. Era porque eu sabia que era personalidade. Eles queriam personalidade, né? Então era uma coisa muito batida. Todo mundo fala, é você, eu mesmo. Mas o que significa isso? Eles querem novidade. Então se você é mais um, eles não vão te querer. E eu sabia que eu tinha personalidade diferente de todo mundo pra entrar. Mas como minha irmã não era eu, eu tentei colocar a minha personalidade dentro dela e fazer ela entrar lá e saber o que falar, entendeu? Entendi. Foi ela mesma.